A Boca Rosa perde 18 mil seguidores depois de polêmicas no BBB20. Pois é, né gente? Vamos falar de Big Brother Brasil, que tá todo mundo comentando, né? Mas antes de começar esse vídeo, já vou pedindo pra você deixar o seu like e seguir a gente aqui no canal. Bom, então, parece que o Big Brother Brasil tá pegando fogo e alguns influenciadores estão perdendo seguidores, como foi o caso da Boca Rosa. Vamos entender como foi isso? Pois é, ela tinha um milhão de seguidores e depois que entrou no confinamento, ela começou a perder o apoio dos internautas, né? Por quê? Tudo aconteceu quando ela confrontou a Marcela Magon e a Gisele Bicalho, né? Que elas revelaram o plano do ex-jogador de futebol Hudson, que era pra seduzir a Bianca e a Mari Gonzalez e depois queimar elas. Que coisa chata, né Martinha? Eu, hein? Eu achei fantástico eles fazerem isso no BBB, botar esse pessoal aí todo que fica na internet. Pô, você vai dar uma merda do cacete, né? Porque lá, cara, tu fala mesmo, não te ama, tá? Entendeu? E tu acaba conhecendo o outro lado da pessoa e ela tava vacilando muito. Porra, eu não sei que eu... Entendi, a gente não pode esquecer que todo mundo é um ser humano. A gente pode esquecer que eles também erram, porque também tem um monte de coisa lá atrás. A gente achava que algumas pessoas eram de um jeito e outras são de outro. Por exemplo, a Manu Gavassi. Quem imagina que ela tem uma cabeça boa, que ela fala coisas legais, né? Essa é uma animada, sem graça. É, mas ela é de boa. A Boca Rosa, cara, ela defende os caras, aqueles caras, sabe? Ela defende eles de um jeito. Eles não prestam, a gente vê que eles não têm muito caráter, eu acho que eles não têm caráter nenhum, mas assim, ela tá acreditando, né? Porque ela é boba. Agora eu vou te dizer uma coisa, a gente... Não é bobo nada. Ah, ela é boba, eu acho que ela é meio boa. Eu fico perdida aqui. É complicado. Isso que eu falo, eu não quero me meter em nada de ninguém, cara. A mulher não gosta de mulher, simpatizou mais com os homens, que é a realidade. A gente sempre acaba tendo mais amizade com o lado masculino do que com o feminino. Eu acho que os homens são mais unidos que as mulheres, isso é uma verdade. Aí sempre acha, a mulher tem um inveja da outra, aí acha que tá fazendo aquilo porque quer prejudicar e é aquela... Ela que tá se ferrando. O fato é que ela perdeu um monte de seguidores por conta dessas coisas, e eu acho que ela tá perdendo também, vai que ela cai num paredão, acho que ela vai também dançar, né? Ah, vai, vai. Ela sai também. Eu não sei lidar. Eu não sei lidar. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. É, dependendo do que ela for. Se ela for com um escroglodido, ela de repente não vai. De repente não vai. Bom, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho aqui no Big Brother. E você, o que você acha dessa história toda? Quero ver seu comentário aqui embaixo. Não esquece de seguir o nosso canal e deixar aquele joinha, tá bom? Lembra de ver o nosso site também, popzone.tv. Tá cheio de coisa legal pra você. Um abraço, nos vemos no próximo Drops. Tchau! Tchau!